Acho que não vou deixar O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim, começo, meio e fim Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bobeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Se você passa eu me desmancho em dor